Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Está tudo certinho, não? Só confirmem aí. Ok. Ok, ok. Vamos lá começar, então, pessoal. Ótimo, ótimo. Que bom, que bom, bom que está todo mundo conseguindo aí ver. Boa noite a todos vocês. E vamos começar aqui. Eu até tinha colocado aqui, né, só para constar a data aí do dia de hoje, tá? Mas eu queria começar, quero começar, vou começar aqui com aquele ponto que a gente parou ontem. E só aqui, pessoal, fazer antes. A gente começou uma pequena brincadeira com vocês, né? Eu tinha falado que ia colocar o PDF lá no Moodle, né? E aí, talvez, algum de vocês esteja aí pensando, ah, não colocou e tal, tá? Mas eu coloquei, na verdade, coloquei agora, um pouquinho antes da aula aí, mais ou menos uns 20 minutos atrás, tá? Eu coloquei os PDFs todos lá, né? Das três aulas, incluindo o que a gente vai ver aqui hoje. Já coloquei lá com vocês, então é só realmente aqui para fazer aí esse comentário, tá? Mas a gente parou aqui. A gente parou... Aliás, antes até de entrar nisso aqui, gente, lembrem-se, se vocês aí tiverem alguma dúvida, né, alguma coisa, e aproveito para colocar, aproveitar que esse aqui é o slide da aula de ontem, e perguntar se alguém tem alguma dúvida aí, mais específica, alguma coisa que a gente falou ontem que não ficou muito claro, tá? Então, eu vou começar por aqui, mas se tiver aí essa dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, ou como eu já falei aí para vocês em outras oportunidades, tá? Podem abrir o áudio aí, interromper, fiquem à vontade. Mas dito isso, vamos lá. Eu coloquei aqui, ou tinha colocado ontem, a gente terminou com esse slide que traz um erro, né? Ou seja, a gente... Eu só estou ajeitando aqui a posição da janela do chat, pronto. Então, a gente tinha visto esses exemplos aqui no terminal, né? Como eu disse ontem, eu vou usar aqui a palavra terminal para poder... Porque eu estou usando aqui o Mac, né? Desculpa aqui, pessoal, só ligar o negócio, mas pronto. Então, estou usando o Mac, vocês já sabem aí a linha de comando, tá? Já a gente colocou ali alguns comandos ontem, comandos do Windows especificamente, né? Já que a maioria está usando o Windows. E a gente parou aqui. Na verdade, terminamos... Pera aí, deixa eu achar aqui. A gente terminou, parou por aqui. Então, eu já vou chamar aqui o terminal e repetir esse código que está aí. Deixa eu arrastar a janela aqui para que vocês possam ver. Ou seja, aqui eu estou no terminal. Estão vendo aí o terminal, né? Imagino que estejam vendo. Pedi para compartilhar aqui meu outro monitor. Se eu estiver falando alguma coisa aí que vocês não estejam vendo, vocês me falem, tá? Não me deixem aqui falando, falando. Enfim, né? Para depois de meia hora dizer, não, não estamos vendo, tá? Mas, enfim, até dá para ver ali atrás. Ou seja, a gente inicia aqui o Python, coloca aqui. E só para repetir aquilo que a gente fez ontem, muito rapidamente. Eu digo que o X vale 1 e quando eu coloco o print do X, ele me mostra o resultado, tá? Agora, deixa eu sair e entrar de novo, tá? Então, vou limpar aqui, Python 3. Se eu coloco o X, dois sinais de igual e ele coloca o número 1, ele me dá esse erro. E o que significa esse erro? Antes da gente chegar lá, antes da gente entender, eu pedi para vocês darem uma olhada. Não sei se vocês viram ou se não viram. Claro que esse é o tema aqui da nossa aula de hoje. Mas eu já quero aqui colocar uma coisa que vocês precisam aí sempre seguir, tá? Quando estiver fazendo exercício, quando chega lá num fim de semana e não tem nada para fazer e resolve brincar com o Python, né? Se for o caso de alguém fazer isso, ou mesmo durante as aulas, tá? Eventualmente, vocês vão se deparar com erros. Nós temos aqui um erro, né? Inclusive aqui no PowerPoint, vocês podem ver, sempre vai aparecer com essa palavra aqui, esse traceback, ok? Como vocês também podem ver aqui, tá aqui o traceback, seja aqui usando o Python, dessa forma que a gente está usando agora, seja de uma outra forma que a gente vai começar a ver, acho que hoje já ou se não na segunda-feira que vem, tá? Vocês vão se deparar com erros. E vocês vão ter aqui o erro, tá? Ou seja, ele vai indicar, a palavra traceback é justamente uma palavra para indicar um erro, tá? Ou seja, não vamos entrar aqui no mérito técnico do significado da palavra. Em seguida, ele vai dar essa mensagem aqui que eu estou selecionando em azul. Por enquanto, não precisa se preocupar. Depois, nós teremos aqui a linha. Vocês podem ver aí, ele está indicando que é na linha 1. E por que é na linha 1? Porque aqui o meu algoritmo, ele só tem uma linha. Então, obviamente que ele vai me dar um erro na linha 1, tá? Por isso que aqui, ele está indicando a linha 1. Se a gente tivesse outras coisas ali, e ele desse um erro num outro momento, ele indicaria ali a linha. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês já gravem aí hoje. Já guardem. Quando eu estiver executando, deu erro? Dá uma olhadinha que você vai descobrir a linha. Vai ser sempre nessa linha? Não. Infelizmente, não é sempre que o Python vai indicar a linha exata. Por quê? Porque vai haver situações em que nós iremos desenvolver códigos, programas um pouco mais longos, digamos assim. E, consequentemente, deixa eu solucionar de novo. Consequentemente, o que vai acontecer é que, de repente, a gente está usando uma função. Então, ele dá o erro onde a função foi chamada, mas a função está em outra linha. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo do tempo. Pelo menos aí, no próximo mês, pelo menos, eu diria que em 99% das vezes em que vocês se depararem com um erro, ele vai indicar a linha onde o erro está. Por que é isso importante? Pela obviedade. Ou seja, pela obviedade de que você está executando ali o programa. Portanto, ele vai te dizer, olha, aqui na linha tal tem um erro. Então, se você tem lá, lembra do exemplo que eu dei ontem, um programa de 300 linhas, você vai naquela linha, beleza, encontrou ali o erro, vê o que é, descobre o erro, corrige, acabou. Então, a primeira coisa é a questão da linha. E a segunda coisa importante é que ele, Python, ele vai indicar o erro. Ou, não é que ele vai indicar o erro, mas ele vai criar essa expressão name error. E aí, ele vai indicar, então, qual é o problema. Nem sempre, também, isso vai ser muito claro. Nem sempre isso vai ser explícito. Mas também, na maioria das vezes, sim. Então, quando vocês se depararem com um erro, e eu até fiz aqui a brincadeira pelo título, né, desse slide, que seria aí a sua primeira frustração, quais são as duas primeiras coisas que vocês têm de fazer? Olhar a linha e olhar o tipo de erro. Por quê? Porque quando você está aprendendo a programar, você invariavelmente vai cometer erros. Isso não é duvidar da capacidade de ninguém, mas é óbvio, é algo novo. Então, eventualmente, você vai cometer um erro. E você vai pegar isso daqui e vai copiar e colar e descobrir o que é isso. Ou seja, não há problema algum em errar, ao contrário. Ou seja, você vai aprender com os erros. A ideia aqui é essa. Então, na verdade, essas três linhas, que estão aqui exatamente a mesma coisa, essas três linhas, o traceback, a linha do erro e o tipo do erro, são essenciais para que vocês possam corrigir um problema. E aí, como está aqui, ele diz que o nome, o name x, ou seja, o nome x, vamos entender o que é isso, não está definido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quem está aqui e estava na aula na segunda-feira, deve se lembrar daquele exemplo em que eu fiz a brincadeira de, entre aspas, traduzir os artigos da lei de proteção de dados, dois artigos da lei de proteção de dados aqui de Portugal, em código. E naquela aula eu expliquei, eu trouxe para vocês, óbvio que de uma maneira muito rápida, a diferença entre dois sinais de igual e um sinal de igual. Então, perceba que aqui, em dez minutos de aula, você já sabe duas, no mínimo, duas coisas. Eu diria três. Primeiro, que a mensagem de erro te indica a linha. Segundo, que a mensagem de erro te indica qual é o erro. E terceiro, que você utilizar dois sinais de igual, ou um sinal de igual, traz uma diferença. E aí, qual é a diferença? Portanto, isso é algo que eu vou voltar na semana que vem, o que eu vou falar agora, nos próximos dois minutos, eu vou repetir na semana que vem, mas eu quero que você já guarde isso agora com você. Quando eu tenho dois sinais de igual, como está ali na linha, aqui em cima, nessa primeira linha, ou como está aqui no PowerPoint, em vermelho, eu tenho ali, entre o x e o 1, dois sinais de igual. Então, quando você quiser comparar coisas no Python, você vai utilizar essa simbologia. Você vai utilizar dois sinais de igual. Por quê? Porque sim. Porque a pessoa que inventou o Python, que, enfim, está vivo, enfim, não é tão antigo assim, estipulou que, bom, quando eu quiser comparar duas coisas, eu vou usar dois sinais de igual. Então, quando a gente tem essa linha, essa linha que está em vermelho, a linha de código, quando eu falo aqui essa linha, é a linha do código. x, dois sinais de igual. 1. O que eu estou fazendo? O que essa linha, o que aquele item que está ali em vermelho, está dizendo? O que eu estou fazendo com aquilo dali? Eu estou dizendo para o Python o seguinte. Eu estou dizendo assim, Python, x é igual a 1? É só isso. Tá? Só que aqui nós temos um problema que alguém, eu não me lembro quem, vocês sabem, questão dos nomes e óbvio, né? Não vou conseguir lembrar agora. Mas alguém perguntou na segunda-feira o que era aquela questão da pena se eu não deveria ter alguma coisa antes. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui eu estou perguntando se o x é igual a 1. Só que, onde no meu código, eu disse que o x continha o valor 1? Então, eu não disse isso antes. E é por isso que aqui ele dá esse erro. Porque eu, programador, eu estou perguntando para o Python, Python x é igual a 1? E o Python está respondendo para mim, eu não sei te dizer isso. E eu não sei te dizer isso por quê? Porque a variável x, como está ali no name error, name x, ou seja, a variável x, não foi definida. Portanto, agora, vejam a diferença. Se eu coloco que x é igual a 1. E aqui, antes de carregar no enter, percebam que eu estou colocando apenas um sinal de igual nessa linha. Quando eu uso um sinal de igual, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando aquele valor, que obviamente está à direita da equação, digamos assim, e estou atribuindo ao que está na esquerda. Portanto, quando eu carrego aqui no enter, veja que ele não me dá nenhum erro. Se eu colocar agora a mesma linha lá do início, opa, aqui não é mais, aqui é igual. Esse teclado meu aqui é diferente. Percebam que aqui ele não vai me dar erro. Aqui ele vai me dar a resposta que é true, ou seja, é verdadeiro. Então, de novo, três coisas. Quando tem erro, quando tem aqui uma mensagem de erro, eu tenho aqui indicação da linha, eu tenho aqui a indicação do nome do erro, ou o que está errado, e a terceira coisa é a diferença entre um sinal de igual e dois sinais, opa, dois sinais, era isso aqui, aqui, dois sinais de igual. Por que que aqui em cima, de novo, vou selecionar só isso aqui, por que que aqui em cima ele deu erro? Lembra que eu falei ontem da memória RAM? e que eu falei que a memória RAM é uma parte do seu dispositivo que é fundamental, porque tudo o que está funcionando, tudo o que está rodando, tudo o que está aí, todas as aplicações que estão carregadas no seu computador agora, e aqui eu vou partir do princípio de que no mínimo você deve ter o zoom ligado, talvez você tenha lá a linha de comando, e se você está no Windows e colocou lá o PY e carregou a primeira imagem que estava ali, ou está no Mac e está fazendo a mesma coisa aqui, você tem três aplicações abertas no seu computador, na verdade tem quatro, porque você ainda tem o sistema operativo em si, o sistema operacional que é o Windows e eventualmente você vai ter outras coisas, porque se você for lá no reloginho do lado direito, próximo do Windows e olhar lá que ele esconde o que está aberto, você vai ter outros programas rodando, do mesmo jeito que vocês já sabem que quase todos esses ícones que estão nessa barra aqui em cima são programas, aqui eu tenho o ícone do zoom, aqui eu tenho o ícone da minha VPN, aqui eu tenho o ícone do meu gerenciador de senha, aqui eu tenho o ícone do OneDrive, aqui eu tenho o meu antivírus, aqui eu tenho um outro programinha, aqui eu tenho o meu monitor da ventoinha do meu computador e da temperatura, aqui eu tenho o monitor da rede, aqui eu tenho o monitor do uso dos processadores do meu computador, é um computador com quatro processadores, eu tenho aqui configurações do teclado, que eu posso escolher que tipo de teclado eu quero usar, eu tenho aqui a questão de Bluetooth, eu tenho aqui o controle da minha Wi-Fi, aqui eu tenho o controle da bateria e data e ainda tenho a Siri aqui que está funcionando. então tudo isso, todos esses programas, mais o PowerPoint, mais o Zoom, mais aqui o Terminal, que é um programa, mais o Python, que está aqui rodando, tá? Eles estão na memória RAM, que eu já mostrei esse programa aqui, que está aqui. Eu tenho 8 GB de memória nesse meu computador e tenho aqui disponível apenas um pouco e vou aqui tentar ganhar um pouco de memória no computador. Então, isso tudo está funcionando. Portanto, quando eu uso isso, ou melhor, quando eu uso isso aqui, essa linha que eu selecionei x igual 1 igual a 1 e aqui, antes, primeiro, quando eu coloco essa expressão que está aí selecionada x igual a 1 eu estou fazendo com que o Python pegue um pedacinho desta minha memória e coloque neste pedacinho desta memória o número 1. Ou seja, ele literalmente cria um espaço na memória que ele, Python, sabe que eu, programador, estou chamando de x. Então, aquele... E aqui a gente não vai entrar no aspecto super técnico de como isso funciona na prática, no seu processador, na sua CPU, como que... Enfim, não é o nosso objetivo aqui, nós não vamos tratar de ponteiros e por aí vai. O que eu quero que você perceba é que quando eu digito essa linha aqui, tá? E aqui eu repito ela embaixo e quando eu venho aqui e carrego Enter, o que eu estou fazendo? eu estou dizendo para o Python, Python, pegue a memória RAM do meu computador, escolha uma área livre dessa memória RAM, qual? Não importa, você, Python, se vira, resolve isso para mim, mas pegue um pedaço dessa memória, crie ali algo que eu, programador, estou chamando de x e nesse espaço, como se fosse nesse endereço, digamos assim, tá? Nessa região da memória que está sendo chamada de x, diga que ali dentro tem o número 1. Então, essa linha aí está fazendo isso. Se eu venho aqui e coloco y igual a 2, eu estou dizendo isso para o Python, Python, pegue um pedaço da minha memória RAM do meu computador que está livre, chame esse pedacinho de y e diga que dentro deste pedacinho de memória tem o valor 2. E aí eu venho aqui, aperto o Enter e agora, na minha memória, aqui do meu computador, vai ter um espaço qual, não importa qual, que é chamado de x, cujo valor é 1 e tem um outro espaço que é y, cujo valor é 2. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo valores a esse espaço na memória. Agora, quando eu uso a outra notação, que aí eu vou colocar aqui de novo, quando eu coloco aqui o x, 2 iguais a 1, eu não estou dizendo para o Python, pegue um pedaço da memória, chame de x e diga que o conteúdo desse espaço da memória está recebendo o número 1. quando eu coloco o x, dois sinais de igual e o número 1, eu estou dizendo para o Python, Python, lá naquele espaço, em algum lugar da memória, que você identificar como sendo chamado de x, o conteúdo daquilo ali é o número 1, e aí, quando eu carrego aqui no Enter, ele vai responder sim, é verdade. quando eu coloco aqui x é igual, e x não, y é igual a 2, o que eu estou fazendo? Eu estou perguntando para o Python, Python, na memória desse computador, existe algum espaço chamado de x e este espaço chamado de y, e esse espaço chamado de y contém o valor 2? E quando eu carrego, ele me diz sim, é verdade. então, por que que um em cima deu erro? Por que que quando, e aqui eu vou de novo começar, para deixar isso bem claro, isso aqui é essencial, então, eu saí do Python, limpei aqui a tela e iniciei de novo, e aí eu vou lá e x igual a 1, não vou ainda carregar aqui no Enter, mas eu quero que você pense aqui comigo e relembre do raciocínio, o que que esta linha está dizendo? Esta linha está dizendo, Python, na memória do meu computador, tem algum espaço nessa memória chamado de x, cujo valor é 1? E aí, quando eu carrego aqui no Enter, ele vai me dar o erro. Por quê? Porque eu não defini isso na memória antes. Eu não indiquei para o Python o que é o x. E é por isso, de novo, aqui eu saio, limpo e volto. Eu tenho de, em primeiro lugar, e isso, óbvio, gente, estou usando x, 1, y, 2, isso vale para absolutamente qualquer coisa que a gente queira fazer com o Python. Eu tenho de indicar o nome daquilo dali. Então, agora, eu estou dizendo, estou fazendo aquele raciocínio, Python. Na memória, crie um espaço qualquer, chame de x e diga que o conteúdo desse espaço é 1. Porque aí, quando eu venho aqui com a segunda linha e coloco na memória, existe um espaço chamado de x. E, neste espaço chamado de x, o conteúdo é 1, ele me responde sim, é verdade. Se eu coloco aqui x é igual a 2, igual não, quer dizer, o igual aqui é o 2 iguais, dois sinais de igual. Quando eu faço essa pergunta para ele, Python, em algum lugar da memória, tem um espaço chamado de x e nesse espaço o seu conteúdo é 2, o que ele vai me responder? É falso. E por que é falso? Porque o espaço existe, que é o x que eu já criei lá em cima. Mas o conteúdo do x não é 2, o conteúdo do x é 1. Então, quando você quiser trabalhar com o Python e você quiser atribuir valores a alguma coisa, você vai usar a primeira notação. O que é a notação? é esse símbolo. Você vai utilizar um único sinal de igual. Quando você quiser comparar, você vai utilizar dois sinais de igual. Isso aqui, repito, essa diferença entre um igual e dois iguais, digamos assim, é essencial. Não confundam dizendo assim, opa, o x é igual a 2, tá? Se eu coloco achando que aqui vocês estão comparando, tá? Se eu digo isso, que tá aqui na última linha, que nós, seres humanos, vamos ler x é igual a 2, só que a máquina não lê x igual a 2. O que a máquina tá lendo nessa última linha? O que a máquina tá lendo é x recebe o valor de 2. E se eu pôr a régua aqui no enter, ele não vai me dar erro. Agora, se eu pedir para mostrar o valor do x, você já sabe como é que eu faço para mostrar o valor do x. Ele diz que é 2. Por quê? Não é mais 1. Antes o valor era 1. Agora o valor é 2. Sigam essa sequência. Aqui em cima, na primeira linha, eu disse, esse espaço da memória chamado x recebe o valor 1. quando eu chego nesta linha, eu digo, sabe aquele espaço que você já criou lá atrás e que antes tinha o valor 1? Agora ele deixa de ter o valor 1 e ele passa a ter o valor 2. Então, tomem cuidado com isso. Por quê? Porque dependendo da situação, se vocês não lembrarem dessa diferença da anotação entre um sinal de igual e dois sinais de igual, vocês podem eventualmente querer comparar só que se esquecem, aí coloca só um sinal de igual e aí vocês vão estar atribuindo valores àquilo que estiver do lado esquerdo em vez de comparar valores. Vou colocar um outro exemplo aqui. Qual é o valor de x nesse momento? Nesse momento, o valor de x é 2. Acabamos de colocar ali. Se eu venho aqui e coloco y igual a 2. Está certa a minha frase? Não, está errado. Eu estou dizendo aqui que na verdade o y recebe o valor de 2. E aí eu posso comparar os dois. O x é igual a y e ele vai me dizer que é verdade. Agora eu vou colocar uma outra coisa aqui. Eu vou dizer que agora eu não quero que o y valha 2. Eu quero que o y valha 3. Portanto, eu tenho aqui mostra o valor de x só para a gente ter a certeza o x vale 2. Mostra o valor do y y vale 3. E aí olha o erro. Se eu quero comparar e saber x é igual a y eu vou colocar isso aqui. E você obviamente já sabe qual é a resposta que ele vai me dar. Ele vai dizer que é falso. Porque obviamente 2 não é igual a 3. Mas imaginemos que você está digitando está um um pouco com pressa sei lá está fazendo qualquer coisa e você coloca isso aqui. x é igual a y. Esquece que o igual não é só um símbolo são 2. Beleza deu erro ou melhor não deu erro algum. Qual é o valor de x agora? Coloque aí no chat rapidamente. Qual é o valor do x? x vale 2 ou 3? claramente e muito bem o x vai valer 3. Basta conferir por quê? Porque em vez de comparar o que eu estou fazendo é dizer nesta linha que eu vou selecionar agora python pega aquele espaço da memória que se chama x e coloque nele o mesmo conteúdo do que está no espaço de memória chamado y e é o que ele faz portanto agora o x passa a valer 3. então indo com bastante calma digamos assim inclusive se vocês acharem aqui que eu estou indo muito devagar podem falar pode falar acelera está muito lento não tem problema mas eu estou querendo realmente ir inicialmente um pouco mais devagar para que vocês peguem esse raciocínio e o que que nós temos aqui então vamos voltar para cá era para voltar para cá vou de novo sair aqui e só para entrar e está bem desde o início o que que nós temos como elementos básicos do python são só esses três você quer aprender python compreenda muito bem o que que são esses elementos óbvio tem mais coisa óbvio que quando a gente fala em funções você vai ter de aprender quais são as funções você vai criar as suas funções quando eu falo da sintaxe padrão válida você tem de saber que você não pode cometer erro você tem de saber que você precisa dependendo do que você queira fazer avançar um pouco para direita em vez de ficar tudo coladinho ali na mesma margem mas a ideia básica é essa daqui ou seja você está começando agora a aprender o python o que você vai ter de fazer em primeiro lugar a primeira coisa é conhecer as palavras inclusive como eu pus ali as palavras que são reservadas para variáveis e funções então o que isso aqui quer dizer em primeiro lugar primeira coisa que você tem de saber é que existem algumas palavras que são utilizadas para definir variáveis e para definir funções aí Matheus eu não sei o que é uma variável não sei o que é uma função por enquanto não se preocupe a única coisa que eu vou dizer por enquanto é que quando eu venho aqui e digo que o x é igual a 1 o x é uma variável ou seja vamos voltar a isso com mais calma mas o ponto é que o x é uma variável porque o x é uma variável e aqui não tem muito como fugir porque ele varia ou seja é meio óbvio e até meio bobo isso que acabei de dizer mas é exatamente isso porque agora o x está valendo 1 eu posso vir aqui depois e dizer que o x vale 2 e agora eu posso vocês e pronto agora ele vale aquele último número portanto uma variável é esse espaço da memória que você como programador cria e ao criar esse espaço na memória você coloca o que você quiser então se eu venho aqui e coloco o print x ele me dá esse número mas eu posso vir aqui e colocar que o x está recebendo o meu nome tá e agora se eu venho aqui coloco print x ele vai colocar o meu nome portanto o x é uma variável eu posso vir aqui dizer olha agora o x ele recebe esse valor e agora se eu coloco aqui print x ele vai me dar o meio 0,5 ou seja isso é uma variável ou seja uma variável é um espaço na memória que varia é uma definição né meio óbvia mas é só isso então você precisa saber como definir isso tá ou seja tá já volto aqui tá madalena só finalizar essa frase aqui e aí já volta a sua questão tá então são palavras para variáveis e funções existem algumas palavras que são reservadas tá de novo fiquem tranquilos vou explicar isso daqui a pouquinho o ponto é que você precisa saber então quais são essas palavras reservadas tá não são muitas quem já entrou no mudo e baixou o slide se quiser avançar avança dois slides aqui esse aqui é o número dois vai até o número quatro tá e quem não baixou ainda não se preocupe vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês então tem algumas palavras que você não pode utilizar mas você precisa então conhecer essas palavras para evitar chamar sua variável com o nome delas deixa eu ver o que a Mariana colocou professor desculpe acho que não compreendi para que serve o print x e o y não sei quais são x igual a y funciona sem esses passos vamos lá então deixa eu sair de novo eu sempre gosto de meio que começar do zero então vamos lá em primeiro lugar e aqui opa aqui eu estou dizendo que existem funções tá quando eu uso print o print aliás vocês já se depararam com duas funções aqui no python ontem e hoje e aí Madalena respondendo a sua pergunta e todas as demais mas antes eu quero fazer esse comentário de maneira geral todas as vezes que vocês virem uma palavra e depois dessa palavra vier parênteses abrindo e fechando parênteses independentemente de ter ou não ter algo dentro dos parênteses mas de maneira geral vocês terão uma função então quando eu venho aqui coloco aqui o x igual a 1 e coloco print x eu estou executando uma função do python ah Matheus o que é função não vou te responder isso agora porque nós vamos ter mais pra frente uma explicação detalhada sobre isso o que eu quero que você entenda agora é que quando eu quero mostrar algo na tela quando eu quero mostrar algo como resultado do meu programa eu vou usar a função print e aí de novo fazendo aquele passo a passo na primeira linha eu disse pro python crie um espaço na memória chame de x atribuo o valor 1 agora eu estou na segunda linha e na segunda linha eu estou pedindo para o python python me mostre o valor de x é por isso que quando eu carrego no enter ele mostra o número 1 aí eu venho aqui e digo python agora crio espaço na memória diga que se chama y e que o valor é 2 e aí eu quero saber imaginemos que obviamente nós sabemos mas imaginemos que você está tratando com variáveis no meio do seu programa e você quer saber alguma coisa você simplesmente pede isso aqui você executa opa aqui é it você executa essa função então manda a lenda quando você coloca assim acho que não compreendi para que serve o print x e o y vamos começar por aqui então o print serve para você mostrar o conteúdo daquilo que está dentro dos parênteses vamos pensar assim tá então imaginem que vocês não tivessem essa linha aqui vocês não soubessem vocês sabem que existe uma variável chamada y mas vocês não sabem o conteúdo você vai lá e coloca print e o nome da variável eu posso aqui Magdalena e óbvio todos os demais eu posso querer calcular a soma dessas duas variáveis que todos nós sabemos tá 1 mais 2 obviamente vai dar 3 então eu posso vir aqui e colocar assim Python me mostra o resultado dessa conta por favor ele vai me dizer que é 3 tá então na verdade e aí já respondo a sua segunda pergunta tá Magdalena na verdade a terceira eu ainda parei ali tem o x dois iguais a y o que vocês precisam gravar por enquanto que a pergunta que foi feita é excelente você já tem aqui uma função para mostrar coisas aqui na tela pra você é lógico e eu repito desta forma que nós estamos utilizando Python é irrelevante o print é irrelevante porque você sabe o valor do x você sabe o valor do y agora imagine uma situação em que você está executando um programa não nessa forma numa outra forma que a gente vai ver daqui a pouco não sei se talvez hoje mas com certeza semana que vem e eu coloco assim pra você por favor digite seu nome tá ou seja eu posso estar executando esse programa no meu computador e eu vou colocar aqui o nome é Mateus a Madalena vai estar executando no computador dela e ela vai colocar Madalena ou seja o programa está recebendo aquele valor e aí eu quero mostrar aquilo depois por exemplo eu posso criar um programa extremamente simples que dê bom dia boa tarde ou boa noite conforme o horário em que o programa é executado então eu posso imaginar aqui comigo um programa em Python em que você executa e ele diz qual o seu nome aí você eu vou lá e escrevo Mateus e aí na hora que eu carrego no Enter ele responde e diz assim vamos imaginar que seja 9 horas da manhã bom dia Mateus são 9 horas da manhã ou agora estou aqui dando aula para vocês agora são 9 horas e 7 da noite aí eu executo o programa agora e aí eu pego e coloco lá ele diz qual o seu nome eu pego Mateus aí boa noite Mateus são 21 horas e 7 minutos ou seja eu posso fazer isso e é para isso que serve a variável tá então e aí e na verdade para isso que serve o print tá ou seja o print é uma função do Python para exibir aquilo que está entre os parênteses e eu falei para vocês que nós já vimos aqui vocês já viram duas funções porque quando eu vou sair do Python o que eu tenho de fazer eu uso a função quit porque que eu sei que é uma função porque depois da palavra tem parênteses abrendo e fechando não tem nada dentro diferentemente do print que tem variáveis ou que tem números ou que tem o que for entre os parênteses porque eu coloco dentro dos parênteses aquilo que eu quero ver quando eu uso a função print mas a função quit não o quit não tem nada não vou aqui para a gente continuar no Python ou até posso ir aí ele sai aí eu entro de novo tá então essa é a primeira parte aí da mandalena espero que tenha ficado claro o print é para mostrar as coisas depois ela colocou para que que eu fiz do print se a equação x igual a y funciona sem esses passos mas aí veja a diferença aqui eu tenho o x igual a 1 eu tenho o y igual não olha o erro não é o costume do nosso linguajar do dia a dia x recebe o valor 1 y recebe o valor 2 quando eu coloco isso aqui Madalena eu não estou pedindo para mostrar quando eu coloco isso aqui eu estou pedindo para ele comparar e ele me dá o resultado da comparação mas ele não me dá o conteúdo do x e do y portanto o print é para mostrar o conteúdo tá não para mostrar efetivamente né você colocou aí lógico é só para finalizar aqui o raciocínio ou seja o print é para mostrar o conteúdo enquanto que ali ele só dá ele mostra de maneira automática mas ele mostra é como que se fala ele mostra isso aqui é um operador lógico por isso que eu falei a gente vai ver isso de novo e eu poderia colocar isso aqui ainda ó se eu coloco isso aqui print z o que vai aparecer na tela agora o que vai aparecer aqui para mim o que vocês acham que vai aparecer boa Pedro erro o que mais raciocinem ali comigo lá em cima e aqui esqueçam essa linha do falso tá esqueçam isso isso por enquanto é irrelevante tá nós temos aqui que o x está recebendo o valor de 1 o y está recebendo o valor de 2 tá aí vamos pular para cá o z está recebendo o resultado da comparação do x com y quando eu carrego aquele me dá a mesma coisa que a linha de cima ou seja e aqui é um exemplo de você perceber o que você pode fazer porque aqui eu repito aqui a gente está trabalhando com x y com valores óbvios e que todo mundo sabe o que é agora imagine que você imagine que você não sabe um exemplo simples imagine que você cria um programinha simples e que diz assim fulano a pessoa que está utilizando o programa digite dois números e aí cabe a você programador dizer se um número é maior do que o outro aí eu pergunto para você você sabe que números a pessoa vai inserir no programa você não sabe então aqui você faz essa comparação e pode guardar o resultado em uma outra variável ou seja o que eu estou fazendo e eu repito que isso aqui é claro que é óbvio para a gente que a gente está vendo isso daqui agora imaginemos repito numa situação em que você não saiba o que a pessoa vai colocar então aí é para isso que serve a variável no seu programa para que você possa armazenar algo por exemplo que alguém vai inserir então a ideia que é essa e aí para finalizar antes ali da pergunta do Pedro ainda tem a última pergunta lá da Madalena se na resolução dos testes a gente fazer sempre com esses passos vocês vão fazer como vocês quiserem se vocês quiserem literalmente seguir passo a passo um por um beleza sem problema se vocês quiserem já fazer já percebeu ali um pouco mais a lógica e quer fazer direto sem problema também como nós não iremos criar aqui nenhum programa de 3 milhões de linhas como eu falei ontem então não vai ter problema em termos de desempenho lembrem-se do que eu falei ontem então fica como vocês acharem melhor isso aí é tranquilo o que importa é que funcione eu vi isso no ano passado tem programas que eu posso usar 20 linhas para fazer e teve gente que fez com 120 linhas literalmente tá então em termos de funcionamento funcionou só que é uma lógica diferenciada no caso tá então tem de pensar nisso mas enfim pois o Pedro colocou aqui uma variável pode ser definida como verdadeira ou falsa pode tá eu posso chegar aqui e dizer a recebe true tá opa já sei por quê porque aqui eu tô colocando o que que deu erro ali que que eu fiz de errado aqui coloquei dois iguais ou seja eu tô comparando a é verdadeiro a recebe o valor verdadeiro e óbvio que não eu não defini a variável a antes tá agora sim agora olha a brincadeira a é igual a true claro que sim tá como é que eu sei print opa print a tá ali ele tá me dando o conteúdo da variável do mesmo jeito que eu poderia colocar aqui b recebe false e aqui só um detalhe tá o pedro perguntou isso vale pro pedro óbvio pra todos quando você quiser definir uma variável como verdadeira ou falsa você precisa sempre usar letras maiúsculas o true ou false o t e o f sempre vem com letra maiúsculas se eu coloco isso aqui por exemplo ele vai colocar isso daqui ele vai me dar esse erro tá então você sempre precisa colocar com e aqui especificamente isso tá e aqui olha só outra brincadeira deixa eu só sair aqui peraí e aí já vou pra última pergunta ali tá que a Ana fez tá eu coloco aqui o a recebe o valor true x recebe o valor 1 y recebe o valor 2 ok beleza agora o que que eu vou pedir pra ele me mostrar me mostra o resultado disso daqui se o a z não a é igual a comparação de x com y aí Madalena tinha perguntado eu tenho de fazer passo a passo aqui eu tô mostrando que eu não preciso fazer passo a passo o que que eu tô perguntando aqui pra ele e aí todos vocês sabem ou pelo menos se lembram daquela questão de parênteses em fórmulas matemáticas isso aqui é necessário que vocês se lembrem desse detalhe então a primeira coisa que ele vai fazer e aí sempre né de dentro pra fora digamos assim eu tô pedindo aqui nessa linha pra ele dizer assim pra mim mostra se o conteúdo do a é igual ao conteúdo da comparação de x com y qual é o resultado que vai aparecer aqui na visão de vocês o que vocês acham antes de responder ali a última pergunta da Ana e aí eu já volto tá Ana não tem problema o resultado é falso tá por que que o resultado é falso vamos acompanhar aqui eu tô dizendo aqui a variável a tá e lembrem-se aqui eu vou falar de novo de variável mas eu já tô colocando aqui usando a expressão pra vocês já se acostumarem variável é aquele espaço na memória onde não sei não importa pra mim Matheus é irrelevante o Python tem de saber onde tá o a na memória do meu computador eu não tenho de saber tá posso saber temos ferramentas pra isso mas aqui é indiferente então eu tô dizendo que a variável a está recebendo o valor true e isso aqui gente é um valor lógico é um valor boleano é um conteúdo tá guardem isso que depois a gente vai voltar e ver isso com mais calma o importante aqui não é o que que é o true o que que é o false o importante é perceber que o a recebeu esse valor true depois eu disse x recebe o valor de 1 e y recebe o valor de 2 tá tudo que a gente já fez antes agora como eu falei quando você tem uma equação vocês sabem disso eu tenho de olhar do que tá no parênteses menor digamos assim até o maior portanto a primeira coisa que o Python faz é essa comparação aqui x é igual a y e vocês já sabem a resposta dessa comparação a gente já fez antes e vamos fazer aqui de novo ali na última linha x é igual a y não é falso portanto isso aqui é falso e aí ele vai pra outra comparação e qual é a outra comparação qual é o valor do a o valor do a é o true é o verdadeiro e aí eu tô perguntando o a e o a é true é igual a falso verdadeiro é igual a falso claro que não por isso que ele me responde aqui que é falso e aí eu volto praquilo que a Ana colocou no exemplo anterior eu tinha colocado que o z vai receber o valor dessa comparação eu nem preciso colocar parênteses x igual a y opa mais não x igual a y então o que talvez a Ana e os demais possam ter tá com um pouco de dúvida é porque este true que está aqui ele é um valor com o qual você pode trabalhar isso vai ficar mais claro um pouco mais pra frente aqui no nosso curso tá isso vai ficar mais claro um pouco mais pra frente quando a gente precisar analisar se algo é verdadeiro ou falso tá não se preocupem hoje aqui dia 17 de setembro em saber mas quando não se preocupem a gente vai chegar lá tá o ponto é que o que eu quero que você grave aqui agora e aí Ana espero que isso esteja ficando claro e se não tiver pode perguntar de novo é que nesta última linha aqui tá que eu ainda não carreguei aqui no enter na última linha ali eu estou dizendo pro Python Python cria o espaço da memória na memória chamado Z e neste espaço de memória coloque o resultado da comparação se X é igual a Y seria a mesma coisa Ana se eu colocasse isso aqui igual não se eu coloco isso daqui qual é o valor de Z é aquilo que a gente fez ontem fez ontem que a gente fez antes qual é o valor de Z Z vai valer quanto você tem que o X vale 1 Y vale 2 e agora eu estou dizendo o Z vai valer 3 beleza tá tanto que eu confirmo dizendo me mostra o valor do Z o Z vale 3 mas eu posso querer colocar se é verdadeiro ou falso tá e de novo agora hoje eu sei que talvez a maioria não consiga visualizar mas quando ou por que que eu vou precisar de um verdadeiro ou falso como conteúdo de uma variável então mais pra frente um pouco no curso a gente vai chegar lá o ponto é que você pode colocar ou seja você pode atribuir a uma variável não apenas números mas você pode atribuir também o conteúdo se ele é verdadeiro ou falso então quando eu chego aqui coloco assim o Z veja o Z tá valendo 3 agora eu vou mudar o conteúdo do Z agora eu vou dizer o Z vai receber o resultado da comparação entre X e Y e quando eu coloco aqui por favor me mostre o conteúdo do Z ele vai me mostrar que é falso e é falso por quê? porque como a gente sabe 1 não é igual a 2 isso aqui é falso então ele me diz que é falso eu vou aqui fazer um outro exemplo eu vou colocar agora que o X vai receber isso aqui com um espaço não se preocupem porque do espaço ali e o Y vai receber tá eu apertei ali o mais e não era mais era isso aqui e o Z vai receber isso daqui ok se eu venho aqui e coloco print o X ele vai dizer o meu primeiro nome e assim sucessivamente para os demais mas eu posso dizer agora o seguinte A vai receber X mais Y mais Z não é igual é mais qual vai ser o resultado disso daqui o que vocês acham que vai sair daqui agora coloquem aí o que vocês acham a partir do momento que eu carregar aqui em enter o que vai acontecer Pedro colocou que vai aparecer o nome completo o que mais concordam erro não deu assim de colocou vai dar erro eu carreguei aqui no enter não deu erro aí eu peço por favor me mostra o conteúdo do A o nome completo tá tô fazendo uma soma e aqui gente eu já tô colocando algumas coisas que a gente vai ver em mais detalhes depois mas é pra provocar vocês tá aqui eu tô fazendo uma soma não porque X, Y e Z possuem palavras e obviamente a gente não soma palavras mas o que eu tô dizendo junte o conteúdo daquilo dali por isso que aqui depois do meu primeiro nome eu deixei um espaço e aqui no passos eu deixei um outro espaço porque se eu não deixasse espaço ia ficar tudo não ia ter aqui no final então percebam aqui a ideia e eu tô aqui como eu falei eu já tô colocando inclusive algumas coisas que a gente vai ver com mais calma um pouco mais pra frente mas o que eu quero que vocês percebam aqui é essa questão da atribuição de conteúdo a uma variável ah Matheus tem que ser X, Y ah não eu posso criar essa variável aqui nome completo tá e aí eu ponho meu nome completo aí agora como é que eu faço pra ver o conteúdo da variável nome completo print nome completo e ele vai me mostrar tá então o nome da sua variável pode ser o que você bem entender desde que não seja uma palavra reservada o que que é uma palavra reservada uma palavra reservada é aquela que é exclusiva do Python digamos assim tá então eu não posso criar por exemplo uma variável chamada for lembra que ontem quando a gente tava vendo o questionário eu falei que numa numa estrutura de repetição nós temos a palavra for no início não sei se vocês estão lembrados ainda mas nós temos isso então eu não posso dizer aqui que for vai receber sei lá um ele vai dar erro e percebam aqui ele tá me dando aqui na linha um tá por que linha um porque aqui eu tô começando um novo algoritmo vamos colocar assim e ele tá apontando aqui por que que ele tá dizendo aqui que é uma sintaxe inválida perceba que aqui mudou o erro lembra que antes era qual que era o erro que tava antes que era o name name error se não tô em erro né agora aqui é syntax error ou seja um erro de sintaxe por que? porque eu tô usando esta palavra for e a palavra for é uma palavra reservada do Python então gente de novo vou sair aqui só pra fazer isso e fazer isso aqui o que que eu quero que vocês o que que eu espero que vocês tenham percebido até agora nós estamos aqui né 20 minutos e a ideia é um sinal de igual ou dois sinais de igual é isso que vocês precisam compreender nesse momento claro que tem mais coisa tem a estrutura da sentença tá ou seja tem uma sintaxe padrão válida quando eu venho aqui e digo for eu vou usar outra palavra reservada que é o while ah eu quero definir a minha variável e quero chamá-la de while vai dar erro por que? porque o while é uma palavra reservada nós já vimos aqui tanto na segunda quanto ontem a estrutura condicional que é o if ah eu quero chamar a minha variável de if ele vai me dar erro é uma sintaxe inválida por que? porque if é uma palavra reservada agora não eu quero chamar de enquanto while eu quero chamar de enquanto vai valer um vai dar erro? não, beleza ah eu não quero usar if eu quero chamar de si ok tá deixa eu ver aqui a Ana colocou reservado significa um comando do python é mais ou menos isso exatamente é como se fosse uma espécie de um comando que pode ser uma função pode ser enfim uma estrutura de repetição pode ser um monte de coisa que a gente vai ver daqui a pouco mas é mais ou menos isso tá quer dizer pode entender desse jeito perfeito é um comando que é dele e portanto eu não posso usar essa palavra para definir a minha variável e por fim o terceiro ponto é uma aquilo que eu chamei ali de história o que é um algoritmo o que é um código fonte o que é um programa é algo que conta uma história digamos assim eu tenho aqui esse código se vocês quiserem vocês podem copiar e colar isso daqui não nesse python que a gente está usando aqui tá aí você precisa fazer isso de uma outra maneira que nós vamos ver tá eu acho até que a gente vai conseguir ver hoje ou se não na segunda-feira tá aqui não dá para fazer isso aqui do jeito que eu estou fazendo é só para você começar a pegar o jeito esse algoritmo que vocês já viram ali do lado direito para que ele serve que é para contar palavras eu tenho o meu arquivo tenho o meu documento tá quero contar quantas palavras tem e aí o que eu faço eu uso isso aqui crio isso aqui pego esse código e ele vai me dizer quantas palavras tem o meu documento tá dá até para fazer um pouquinho um pouquinho mais curto digamos assim mas isso aqui vai contar palavras claro isso aqui é um exemplo tá que enfim o nome das variáveis está todo em inglês então não precisa ser em inglês você pode colocar português sem problema algum mas perceba que eu estou aqui usando uma sequência tá e eu vou falar algumas coisas dessa sequência para que vocês comecem também a perceber aqui um pouquinho dessa lógica se eu quero contar quantas palavras um arquivo tem qual é a primeira coisa que o programa tem de fazer ele tem de saber que arquivo é esse por isso que na primeira linha eu estou pedindo para a pessoa digitar o nome do documento o nome do ficheiro porque aí na segunda linha ele vai abrir aquele documento e aí percebam que eu falei do print o print é uma função vocês já viram o quit é outra função na primeira linha eu tenho uma função input na segunda linha eu tenho outra função que é o open na terceira linha eu tenho outra função que é o dict tá as duas primeiras eu imagino que sejam simples para vocês perceberem o que é o input tá eu entrar com alguma coisa por isso que vai na primeira linha ser mostrada aquela frase que está entre aspas e aí eu pessoa que estou executando o programa eu vou digitar qual é o nome do documento na segunda linha o programa vai abrir esse documento e o abrir o documento não é a mesma coisa quando você vai lá clica duas vezes no arquivo do Word ele abre o Word e te mostra o texto não é isso você não vai ver nada isso é o programa executando por conta própria depois ele cria um dicionário não se preocupem veremos isso lá no final do nosso curso depois ele entra numa estrutura de repetição aquele for tá ali na quarta linha e basicamente o que ele vai fazer aqui ele vai contar literalmente quantas palavras tem quantas palavras existem por isso que é um for porque eu tenho de ler todo o documento e toda vez que eu encontrar um espaço provavelmente eu tô entre uma palavra e outra e aí ele conta a palavra tá e faz outras coisas e lá na última linha vocês têm ali o print a função print que vocês já conhecem e que está mostrando o conteúdo daquelas duas variáveis de novo não precisam de olhar pra isso e falar meu Deus que desespero não faça a mínima ideia do que está acontecendo não tem problema algum o que eu quero que vocês percebam é se eu quero contar palavras em um documento que está no meu computador eu tenho de fazer com que o meu programa leia esse documento e encontre as palavras e o que que define uma palavra e aí é a questão de você pensar em termos de lógica quando eu olho para aquilo que está ali do lado direito embaixo eu tenho ali uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete, oito, nove, dez, onze doze palavras na frase ali como é que eu sei que tem doze palavras? o que que define a existência de doze palavras naquela frase que está ali coloca ele no chat o que vocês acham que define a existência de doze uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze o que que define como que eu como que você nós seres humanos podemos dizer sim ali naquela frase uma pequena história sobre como contar palavras em um ficheiro em python tem doze palavras o que que está definindo isso daí? exato é o espaço como o Pedro colocou aqui no chat é o espaço que todos nós batemos o olho e eu sei que no título tem quatro palavras no título desse slide tá? quando eu volto é aqui também quando eu vou pra cá eu sei que no título tem três e a gente já vai ver essas palavras portanto o que define é o espaço então se eu ser humano sei que pra contar palavras eu tenho de olhar pro espaço né? pro espaço entre as palavras o que que eu vou fazer isso no meu programa eu vou dizer pro python python toda vez que você encontrar um espaço diga que ali você encontrou uma palavra é só isso o que ele tá fazendo aqui basicamente é isso na verdade é que ele até tá contando mais do que só palavras mas o que ele tá fazendo é isso agora eu tenho de indicar isso porque o programa simplesmente não funciona assim né? ou seja eu tenho de pegar e dizer olha python é o seguinte pergunte pra pessoa que está rodando esse programa qual é o documento que ela quer abrir porque o python não vai saber qual é o documento que você quer contar as palavras então a primeira coisa é essa segunda coisa quer dizer primeira coisa é perguntar qual é o documento que tá na primeira linha segunda coisa é abra esse documento leia o conteúdo deste documento terceira coisa vai ser encontre espaços e aí eu posso pensar em termos de lógica que cada vez que eu encontrar um espaço eu digo que existe uma palavra então poderia vir aqui óbvio que não é assim mas eu poderia colocar isso aqui palavra vai receber palavra mais um percebam que eu tô pensando em termos de uma lógica o que eu quero dizer essa linha não necessariamente com essa sintaxe com essas palavras desculpe pela redundância aqui mas significa que no meu programa em algum momento eu tenho de dizer assim todas as vezes em que você encontrar um espaço execute isso daqui tá ou seja todas as vezes que você encontrar um espaço diga que o número de palavras vai ser aumentado em um e aí é o que eu posso é o que me permite eu como ser humano faço isso eu leio a palavra uma opa tem um espaço um pequena espaço dois história espaço três e assim sucessivamente é exatamente a mesma coisa eu tô fazendo isso daqui claro que eu tenho que tomar cuidado no final eu ser humano você ser humano sabe que ali no final não tem espaço depois da palavra python tem um ponto final e depois daquele ponto não tem mais nada então aí eu tenho que começar a pensar bom eu ser humano sei que aquilo é uma palavra se no meu código eu estipulo a regra de que quando encontrar um espaço eu digo que existe uma palavra ele não vai contar a última por quê? porque o último espaço dele vai ser o espaço entre as duas últimas palavras em python porque depois ele não tem mais espaço então ele não contaria a palavra python e aí eu tenho de pensar opa então o que eu tenho de fazer é por isso que aqui no meio vocês estão vendo ali em primeiro lugar aquele o mais um bem aqui no meio da imagem tá o mais um é o que? é o somatório de palavras então isso é que faz com que você conte uma certa história e aí você tem de começar a parar e pensar nisso como que eu faço? bom, para contar palavras eu tenho de perguntar qual documento é eu tenho de abrir o documento eu tenho de criar em termos de lógica uma variável se eu estou iniciando o programa quantas palavras o programa já leu nenhuma então na verdade eu viria aqui e diria vou até sair de novo tá? para a gente fazer daquele jeitinho bem claro se o meu programa está iniciando eu vou dizer que vou colocar aqui número de palavras recebe o valor zero porque quando o programa iniciou quantas palavras já foram contadas nenhuma então não tem nenhuma palavra mas aí eu poderia aqui continuar e aí é aquilo que eu falei quando encontrar espaço eu digo que o número de palavras vai ser igual ao número de palavras anteriores mais um mais um e aí eu vou repetir isso aqui lógico o programa vai fazer isso para mim aqui eu estou repetindo esse tanto de vezes eu estou fazendo aqui agora as vezes da repetição aí terminou chegou lá no ponto final aí eu mostro número de palavras e ele me dá aqui aqui deu 15 enfim eu fui só repetindo não contei mas é o que ele fez e aí então é isso tá? ou seja criar um programa é isso é isso que vocês tem que fazer pensar bom eu tenho de atingir determinado objetivo lembra que eu falei no primeiro dia na segunda-feira nossa primeira aula qual é a lógica que eu tenho de seguir então é isso que a gente tem de começar a pensar é isso que vocês tem de começar a pensar tomando cuidado como aqui eu estou relendo foi a Ana que colocou com essas palavras vocês não podem criar variáveis com essas palavras ah tem de decorar não não precisa não precisa como não precisa não precisa porque que não precisa primeiro que você tem o pdf se você tiver dúvida abre aqui na página 4 e vê segundo lugar porque quando nós formos criar programas maiores de novo aqui nós estamos brincando isso aqui é uma brincadeira isso aqui é só pra vocês começarem a pegar a lógica do negócio mas quando a gente for começar a efetivamente criar alguma coisa aí isso aqui vai aparecer pra vocês de uma determinada maneira que vocês não têm de se preocupar e na pior das hipóteses ah errei vamos pegar aqui o or ah errei então eu quero aqui or igual a 10 or igual a 10 ele vai mostrar oh meu amigo que tá errado esquece isso tá aí eu quero aqui usar o except ah isso aqui o except vai valer sei lá isso aqui vai dar erro então não tenha necessidade até porque essas palavras vocês vão se acostumar com elas porque várias delas a gente vai usar o tempo todo tá então lembrar que existem algumas palavras que não vão servir de variáveis e aqui a gente chega naquilo que eu comentei agora há pouco estamos aqui no terminal isso aqui é o terminal estamos aqui fazendo uma brincadeira tá só que vocês já perceberam que até pra facilitar aqui o ensino pra vocês toda hora eu tenho de usar a função quit venho aqui no clear e entro no python de novo e obviamente que isso aqui é completamente contraproducente a gente não consegue produzir aqui além disso este tipo de programa que eu já mostrei a gente consegue rodar ali consegue mas é muito complicado portanto qual é a melhor maneira de rodar um algoritmo ou seja rodar o algoritmo e executar o seu programa como eu coloquei é possível realizar algumas tarefas no terminal a gente fez várias coisas aqui ou seja eu usei aqui a questão da comparação usei já a questão de variáveis lógicas do true or false já usei aqui variáveis numéricas que é 1, 2, 3, 10 usei variáveis do tipo string quando eu coloquei o meu nome fizemos outras comparações fizemos somatório aqui do número de palavras e ele vai somando fizemos algumas coisas aqui agora não é a melhor maneira porque como eu coloquei ali isso é interessante para poucas frases como a gente está fazendo aqui e a maioria dos programas é muito mais longa sempre vai ser muito mais longa então qual é a melhor coisa a ser feita a melhor coisa a ser feita como está ali no terceiro item é você digitar os comandos em um arquivo em um documento em um ficheiro e dizer ao Python para executar isso daí então aqui eu sugiro este editor de texto que está aí na última linha que é o Atom que eu pessoalmente acho que ele é bom eu acho que ele é interessante e neste computador eu não tenho não eu tenho ele instalado eu achei que não tinha mas está aqui então vou colocar aqui para vocês vocês já sabem ali coloquei ali o link ah tem de ser o Atom não vocês podem usar qualquer editor de texto que guarde o documento em texto puro então vocês não vão inventar eu falei isso acho que foi ontem não inventem de executar o programa em Python digitando no Word isso não existe tá então qual é o detalhe aqui como eu falei já tem instalado então peço para que vocês entrem no site tá vou até abrir aqui o Brave tá então é só entrar ali sem mistério algum ou seja baixar fazer o download do instalador executar e instalar do mesmo jeito que nós instalamos o Python ontem no computador tá especialmente aí para quem tiver mais dificuldade né ou quem disse lá no questionário que não sabia tá então atom.io pronto tá tá aqui entrou na página como vocês já sabem eu estou usando o macOS poderia fazer não vou fazer já está instalado quem tiver usando o Windows ele vai aparecer aqui versão do Windows faz o download instala ponto final tá como eu disse estou sugerindo tem outros eu pessoalmente gosto desse aqui por que que eu gosto do Atom vou mostrar isso já para vocês tá mas deixa eu só voltar no PowerPoint a última coisa que eu quero colocar e vocês devem ter percebido que eu pulei uma linha de propósito é que vocês devem guardar o documento de vocês o código de vocês em um ficheiro com a extensão .py então vamos lá tá deixa eu sair aqui tá eu entrei aqui no meu computador tá lembrem-se eu já usei esse exemplo ontem eu estou aqui na pasta principal lembrem-se que eu mostrei isso daqui estou na pasta principal aqui do meu HD tá então eu venho aqui no Atom não sei se vocês já instalaram ou não se não instalaram não se preocupem com isso de fazer isso agora na aula prefiro que vocês prestem atenção aqui nesses 15 minutos finais sobre esses passos que eu vou seguir aqui tá porque isso aqui é importante até porque a instalação é só baixar o documento e está lá acabou o que vocês vão fazer abriu o Atom tá aqui talvez na primeira vez que vocês executarem ele vai mostrar várias abas e em cada uma dessas abas vai ter lá uma checkbox em que você vai dizer se quer ver essa aba de novo ou não eu não quero eu quero que quando o Atom abra ele já me abre aqui com um arquivo aqui como vocês podem ver aí o untitled um arquivo em branco pra eu começar a digitar tá ah Matheus não apareceu isso pra mim vem aqui no menu file new file tá e ele vai abrir isso aqui pra você ok tá então é só fazer isso ah fechei aqui sem querer beleza file new file pronto tá aqui ok abriu o Atom qual é a primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é vir aqui no menu file tá save né no caso aqui command s no Windows provavelmente vai ser ctrl s pra guardar esse documento tá você vai guardar onde onde você quiser tá eu agora vou guardar aqui naquela pasta que lá no lá no terminal eu tô nela tá eu tô aqui na pasta com o meu nome então eu vou vir aqui no meu macbook que eu já tinha mostrado ontem aqui usuários Matheus vou gravar aqui e vou colocar como sendo aula 01 qual é o nome do documento o nome que vocês quiserem tá quiser colocar aqui enfim detesto o Benfica coloca detesto o Sporting coloca detesto eu colocaria detesto futebol tô falando dos dois porque eu não gosto de futebol pessoalmente coloca o nome que vocês quiserem mas vocês precisam saber onde vocês estão guardando este documento tá isso precisa vocês precisam saber ah eu quero criar uma nova pasta beleza eu venho aqui crio uma nova pasta tá vou colocar aqui a minha nova pasta vai ser sei lá programação vou colocar só progjur por quê? porque sim que é o jeito que eu quero colocar ah não eu quero deixar na pasta anterior quero né ou seja aquela mesma que é a do terminal beleza tá vou até excluir aqui eu não vou precisar dela então eu venho aqui o nome do documento repito o nome do documento você coloca o que você quiser qual é o importante é que você salve com essa extensão como tá aqui no PowerPoint destacado em vermelho no penúltimo item a extensão deve ser .py que é o que eu coloquei ali coloquei aula 1 aula 01 .py tá e aí pá tá salvo tá ali como é que eu sei? quando eu venho aqui no terminal eu tô nessa pasta e nessa pasta aqui que eu vou fazer e eu tô no Mac eu vou colocar o ls vocês que estão no Windows vão colocar o dir como a gente viu ontem e eu vejo que o meu arquivo tá aqui meu documento tá ali aula 01.py tá então repetindo abre o app primeira coisa a fazer é guardar ah ele vai depois eu tiro isso daqui não tem problema tá não quero ver aqui essa pasta ele vai ficar aqui mas enfim isso é o de menos entrei guardei por quê? por que que vocês devem se acostumar a fazer isso? pra evitar perder o que vocês vão digitar aqui e por que que eu quero que vocês instalem o atom ou se alguém quiser outro editor de texto tá o que importa é que ele guarde que você guarde com a extensão py porque aqueles comandos que nós estávamos digitando no terminal no python aqui antes nós não vamos mais digitar ali nós vamos digitar aqui então é que eu vou vir aqui vou colocar x igual a 1 e por que que eu sugiro o atom porque ele já deixa as cores pra você portanto aqui vai facilitar pra você eu vou dizer que o y é igual a 2 eu vou dizer que o z é igual a x ou a x mais x ou mais y e eu vou no fim colocar aqui o a vai receber aquele exemplo do x e olha aqui espero que vocês tenham visto eu quero colocar um parênteses eu quero dizer usar essa anotação que a gente já usou só que eu quero colocar o parênteses por que? porque eu acho mais bonitinho eu, Matheus prefiro colocar entre parênteses pra deixar bem claro o que que ele tá fazendo quando eu digito o parênteses o atom já mostra já abre e fecha o parênteses pra mim assim eu não preciso me lembrar disso vamos parar aqui e olhar pra essas quatro linhas o que que eu tô fazendo aqui na primeira linha eu tô dizendo que o x vai receber o valor 1 na segunda linha eu tô dizendo que o y recebe o valor 2 na terceira linha eu tô dizendo que o z recebe o somatório de x mais y portanto todos nós sabemos que o z vai ser igual a 3 e por fim eu tô dizendo que o a recebe o resultado da comparação entre x e y e nós também já sabemos isso porque o x e y nós sabemos que são diferentes e portanto qual vai ser o valor do a vai ser falso e aí aqui eu tenho de mostrar lembra que eu falei portanto eu vou colocar aqui print o que? o z e lembra que eu falei que você não precisa se preocupar com essas palavras reservadas porque você usando o atom e guardando o documento com o p y logo que você abrir toda vez que você digitar uma função uma palavra reservada ele vai mostrar isso pra você tá? se eu venho aqui e coloco o accept tá? e abro aqui ele tá dizendo que é uma palavra reservada opa não posso tá? mas eu quero mostrar o z e quero mostrar o a tá? olha a outra vantagem aqui do atom quando eu coloco ele já me dá tudo que eu posso utilizar aqui que começa com a letra A óbvio que não é o nosso caso então eu esqueço isso meu programa tá pronto tá? não sei se vocês estão fazendo isso mas o meu programa tá pronto e agora percebam aqui em cima essa bolinha se eu clicar aqui eu vou fechar o documento não quero isso eu quero que vocês percebam que tem essa bolinha azul aqui o que que essa bolinha azul indica essa bolinha azul indica que eu preciso guardar o documento então eu vou lá command s ou você aí ctrl s pronto a bolinha azul sumiu e pra gente finalizar vamos voltar pra cá se eu uso python 3 eu posso pegar tudo isso aqui eu vou copiar vou colar e ele executou tudo que eu quero só que ele fez tudo de uma vez ele me mostra ele executou o print que é o 3 e executou o print do a que é falso a gente já sabia disso tá ou eu sei que o documento tá aqui tá ali ó aula 01.py como que eu executo este programa aqui na linha de comando eu vou colocar python 3 aula 01.py e aí ele me mostra o resultado não é isso que eu pedi pra ele eu pedi pra ele dizer que o x recebe 1 o y recebe 2 o z recebe o sumatório o a recebe a comparação isso tudo ele tá fazendo digamos por baixo dos panos ele tá fazendo entre aspas escondido e eu peço pra ele mostrar só isso aqui e é o que ele faz aqui ele mostra o valor do somatório e ele mostra o resultado disso aqui portanto qual é o objetivo hoje objetivo instalar o atom de preferência não é obrigatório repito se quiser usar outro ah quer encontrar outro editor beleza procura outro não tem problema eu Matheus gosto do atom porque ele me deixa tudo colorido tá porque ele me mostra efetivamente o que eu posso fazer ali dentro e a partir daí eu começo a executar aqui o programa digitar o que eu quero tá ou seja aquele outro exemplo aqui enfim tá tá apresentando esse aqui eu posso copiar tudo isso aqui jogo lá no atom guardo como nome do arquivo .py depois eu vou lá e executo tá vou aqui no terminal e executo o que vocês precisam fazer então vocês precisam criar uma pasta porque se não se vocês não criarem uma pasta específica começa a ficar aparecendo tudo aqui ó tá aqui eu tenho o meu macbook aqui eu tenho meu hd aqui eu tô na pasta usuários meu nome aí eu começo a guardar aqui tá aqui ó aula.py ele tá bem aqui tá então se vocês não criarem uma pasta específica para disciplina se não criaram sugiro que criem como eu tinha criado antes aqui posso criar aqui ó nova pasta como eu falei prog jur tá opa aqui eu tô no zoom peraí aqui tá então aqui cd prog traço jur tá opa coloquei o igual aí entrei na pasta agora eu tô aqui então sugiro que vocês façam isso no computador de vocês criem uma pasta para disciplina e comecem a guardar todos os arquivos que vocês vão digitar no atom nessa pasta lógico eu vou mover pra mover eu venho aqui vou fechar tá vou fazer aquilo que vocês sabem vou arrastar pra cá vou deixar aqui dentro da pasta prog jur tá aqui aí vem aqui isso aqui eu quero abrir com o atom aí ele tá ali agora quero executar tô aqui na pasta já prog jur mesma coisa python 3 e o nome do documento aí eu venho aqui quero alterar eu quero aqui também que ele vou dizer aqui que o b b recebe o meu nome depois eu explico o porquê das aspas tá e aí aqui na última linha print b ok bolinha azul lá em cima eu tenho de salvar o documento guardar o documento salvei e venho aqui e executo ele fez tudo que eu queria ele criou todas as variáveis e depois ele mostrou em três linhas o conteúdo de três variáveis como eu tinha pedido posso chegar aqui e inventar mais coisa posso colocar aqui print o resultado da comparação x é igual a x só pra brincar o que vai aparecer agora já guardei vejam que a bolinha azul já sumiu volto aqui e executo ele me diz vejam que eu acrescentei a última linha x é igual a x claro que sim é verdadeiro portanto tá aqui tá então a ideia aqui de hoje é como eu falei instala o python e a partir de agora tudo o que a gente for criar a gente vai criar no atom e aqui eu vou sempre falar o atom mas como eu disse você quer pegar um outro editor de texto pega sem problema mas o que a gente fizer a gente vai fazer no atom tá e aqui aqui é só a explicação do sequencial eu vou terminar com esses três exemplos que é justamente a explicação daquilo dali eu já faço tudo de uma vez o que nós temos aqui nós temos uma sequência de 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 linhas eu posso pegar isso aqui e digitar lá no atom tá vou até fazer isso bem rapidinho aqui pra gente terminar a aula e não avançar demais vou apagar tudo não preciso e vou pegar o que tá ali x igual a 2 não x igual a 2 não x recebe o valor de 2 em seguida mostra o x print x depois o x x mais 2 x vai ser igual ou receber o valor de x mais 2 depois de novo mostra o x o que que eu tô fazendo aqui primeiro eu tô dizendo python x vai receber o valor de 2 em seguida mostra o valor de x portanto lá na tela ele vai me mostrar o número 2 em seguida em seguida ele vai dizer ele vai dizer eu vou dizer o programador tá dizendo python agora linha 3 essa aqui agora eu vou dizer assim python o x eu quero que agora ele não valha 2 agora ele vai valer o valor anterior dele mais 2 qual era o valor anterior dele? 2 2 mais 2 4 portanto quando ele chegar aqui ele vai mostrar o que? o número 4 como que eu sei disso? porque eu venho aqui e executo o programa ele mostra 2 depois ele mostra 4 então isso é uma sequência quando a gente tem aqui condição é aquele do si tá? é aquele do si diogo é possível executar dentro do atom? sim é possível aí você tem de instalar um pacote tá? aqui é um package tá? se não tem erro é aqui mas tem sim como instalar em que você eu não lembro exatamente mas acho que é aqui agora não lembro se é aqui mas tem eu sei que tem como tá? no meu eu não faço isso eu executo sempre pelo terminal pra ver o resultado porque dependendo da situação ele pode abrir a janela e encerrar fechar a janela em seguida tá? então é possível é uma questão de verificar tá? a gente pode verificar aí se você quiser dar uma olhadinha mas tem sim tá? como fazer isso eu vou até aumentar aqui pra ficar mais fácil pra ver tem sim como fazer isso tá? pode executar assim como tem outros por exemplo eu acho que aqui nesse computador eu não tenho instalado que é o Visual Studio tá? se alguém quiser instalar o Visual Studio quase que não sai da Microsoft pode instalar também não tem problema tá? e o Visual Studio você consegue executar também direto da de dentro dele que é esse aqui Visual Studio Code tá? se alguém quiser ah não quero o Atom pode ser esse daqui sem problema tá aqui tá? tem Windows Mac Linux blá 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 tá? vou só explicar outra vez como copia o código do Atom para linha de comando é o Ctrl-C Ctrl-V tá? ou seja aqui é bem copiar e colar padrão seleciono tudo tá? aqui né? ou seja aqui no tá? ou seja selecionar tudo aí no Windows vai ser o não sei se você tá usando o Windows ou Mac Diogo mas enfim a maioria tá no Windows então o Ctrl-A selecionou tudo Ctrl-C Ctrl-V ponto final aqui não tem mistério tá? e o último ponto pessoal eu vi que tem mais uma pergunta mas só para colocar só a título de conhecimento nós vamos aprofundar isso aqui é claro você tem uma condição e esse aqui é tranquilo de ler ler literalmente ler primeira linha eu tô dizendo que o N recebe o valor 5 segunda linha e aqui gente eu vou traduzir literalmente enquanto o N for menor maior do que 0 o que eu faço? eu mostro o valor do N só que eu tenho de criar alguma forma de sair disso porque senão eu fico executando o tempo todo por isso que naquela linha eu digo que agora o N é igual a N menos 1 então pensem aqui na sequência e o que ele vai mostrar na tela pra mim ele estabelece que N vale 5 e aí ele chega na segunda linha e diz opa o N é maior do que 0 tá executando a primeira vez é maior do que 0 o N é 5 então ele mostra o valor de N e depois ele diz que o N agora é N menos 1 portanto 5 menos 1 portanto agora o N é 4 aí ele volta pra linha do print aí ele mostra o valor 4 e assim sucessivamente tá depois peguem e depois quando chegar no N for igual a 0 ele sai e mostra o fim peguem esse código coloquem lá no Atom guardem o documento com PY executa pra vocês verem isso aqui na prática o que que vai acontecer tá e pra gente fechar aqui como podemos executar o programa que colocamos no Atom no terminal claro que sim tá primeira coisa garantir ter a certeza de que aqui no terminal você está na mesma pasta onde você guardou o seu documento .py essa é a primeira coisa tá aqui eu já tô na pasta tá vamos voltar aqui eu tô na pasta aqui ó em cima aqui no Mac eu posso ver a pasta prog.ju o documento tá aqui e aqui eu tô na pasta prog.ju e quando eu uso esse comando no Mac que no Windows é o comando dir eu vejo o documento ali ok aula 01.py quem tiver usando o Mac eu coloquei isso ontem vocês vão digitar aqui Python 3 e o nome do documento completo aula 01.py quem tiver no Windows quem tiver no Windows vai colocar isso que eu tô colocando aqui agora só o PY tá PY nome do documento com a extensão aqui ele vai me dar erro porque no Mac não é PY no Mac é Python 3 por completo aí ele executa então quem tá no Windows repito primeiro todos quem tá no Windows quem tá no Mac no Linux onde for tenha a certeza de que no terminal você está na mesma pasta na qual você guardou o seu arquivo com extensão .py essa é a primeira coisa segunda coisa quem tá no Windows usa PY e o nome do arquivo completo quem tá no Mac usa Python 3 e o nome do arquivo completo e aí você executa aquilo que você tinha colocado aqui tá aqui eu quero colocar agora sei lá print opa não era pra fazer isso print x vamos colocar aqui cadê aqui tá por exemplo executo e ele me dá o 64 porque 64 imagino que vocês talvez já saibam que ali eu tô elevando o x ao cubo mas isso a gente vê aí na semana que vem porque a gente já passou aqui um pouquinho do nosso horário e todos nós temos de dormir né pessoal é isso então por hoje tá ficamos por aqui deem uma olhadinha nesse material vocês viram aí que no PowerPoint tem aqui três códigos já prontos os três o primeiro a gente já fez tá o segundo tá aqui o terceiro tá aqui peguem esses códigos e façam essa brincadeira comecem aí a enfim inventar ver o que vocês tem de dúvidas né ou tem de aplicação ao mesmo tempo né aplicação do do Python no caso usando o Atom tá e é isso gente a gente continua então na segunda-feira segunda-feira que vem né eu que agradeço aí por vocês estarem presentes tá e enfim bom descanso pra vocês bom final de semana e a gente se vê segunda-feira pessoal abraço a todos vocês tchau 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 tchau